E aí, boleiragem, beleza? Aqui é o Negrete e sejam todos bem-vindos ao nosso canal para mais um vídeo de Total Futebol, galera. Tá falando, o Negrete abandonou o E-Futebol aí, né? Nada, galera, é nada. Logo, logo a gente vai voltar com o nosso E-Futebol, tá? Tô treinando aqui, já estamos na terceira divisão, provavelmente o próximo vídeo vai ser do E-Futebol, beleza? Já deixa o teu like, se inscreve no nosso canal e, mano, se possível, compartilha aí, porque esse jogo tá estourado aqui no nosso canal, todo mundo tá curtindo, tá gostando. Mano, a gente tá fazendo modo carreira aqui e hoje a gente vai estrear o nosso time na ranqueada. Vamos ver se a rapaziada tá jogando muito na ranqueada, beleza? Mas antes, já se inscreveu? Deixou o like? Ó, vou confiar em vocês, hein? Porque quando vocês deixam o like, se inscreve no nosso canal e o YouTube entende que o nosso canal é relevante pra você, divulga pra outras pessoas, você fica feliz, eu fico feliz e tamo junto, beleza? Então, vamos lá pro vídeo, galera. Então, vamos lá, meus parças, porque hoje o bicho vai ficar louco, tá? Tá fazendo os testes aqui, pessoal? Vocês vão entender o porquê. Vocês podem ver aqui, isso aqui é o nosso time, né? Nosso time tá maravilhoso, lindo e belo, top demais. Mano, eu tava fazendo uns testes aqui e, olha só, eu já fiz umas partidinhas aqui na ranqueada aqui sem querer, sem querer, entre aspas, né? Porque eu tava testando. Já fiz algumas partidas aqui, então são três vitórias, tá vendo? Aqui, ó, são três vitórias seguidas e tudo mais. Não perdemos mais, beleza? Top demais. E eu tenho algumas recompensas aqui bem bacana que eu preciso pegar agora, que eu vou mostrar aqui pra vocês, que vocês mesmos me deram. Olha só que bacana, isso aqui é legal demais. Vou resgatar aqui. Eu não tinha visto isso, mano. A galera aí me dando energético. Então, mano, se vocês quiserem enviar presentes aí pro Negrete, fica à vontade. Temos aqui também uma amizade do meu amigo aqui. Eu vou aceitar, vai ser o meu primeiro amigo que eu vou aceitar aqui. Pronto, aceitei. Então, mandem amizade pra mim, solicitação. E temos também recompensas, né, mano? Temos aqui algumas recompensas. Ah, e tem um... Eu também tenho uma paradinha. Deixa eu ver se tem como eu pegar agora, né, mano? Deixa eu ver um negócio aqui, galera. Olha aqui que legal. Esse daqui eu já peguei, então, beleza? Nono dia. Esse daqui eu também acabei de pegar. Não, não tem como pegar. Mano, tem muita coisa aqui pra gente pegar hoje, mano, que eu esqueci de pegar, velho. Tem bastante coisinhas aqui, ó. Olha aqui, ó. Mano, muitas coisinhas mesmo. Bolão aqui, ó. Esse bolão aqui eu não sei pra que serve até hoje. Deve ser por causa do evento da Copa do Mundo, né? Ih, mano, deixa eu ver aqui mais aqui. Mano, tem mais coisa aqui pra gente pegar. Temos aqui inventários. Vamos pegar tudo aqui. Cadê essa bagaça? Isso aqui, ó. Que a gente pegou agora. Não sei pra que que é, mas... Olha aí, ó. Hum! Um empresário de 1 a 5 estrelas. Temos esse daqui também, galera. Não sei pra que que serve o pacote. Será que dá pra gente usar agora? Vamos ver. Olha aí, ó. Olha. Mano, dá hora esse bagulho aqui. É duas estrelas. Vamos ver. Não sei pra que que serve também. Mano, vou pular todas essas bagaças aqui que eu não sei. Porque a gente vai vendo pra que que serve, né, galera? Então, vamos lá, galera. Vamos lá pro nosso jogo de ranqueado. Temos aqui inventário. O que que é isso aqui? Nada. Vamos lá, então, galera. Vamos lá fazer a nossa primeira partidinha aqui. Aqui em ranqueadas. Vamos ver, ó. Estamos no nível 2 aqui, né? Vamos lá. Vamos enfrentar mais um adversário. Espero que a gente consiga ganhar. Vamos fazer duas partidinhas aqui no online pra ver como é que a gente tá se saindo, beleza? Então, bora pro game, meus amigos. Lembrando que, por enquanto, são três vitórias. São três jogos e três vitórias, né, galera? Tomara que a gente continue assim. Vamos enfrentar. Acho que é José. É o nome do time dele, né, mano? José André. Nossa, o time dele também tá bom, hein? Caramba, tem o Neymar ali. Bremovich. Caramba, da hora. Vamos lá, então, meus parças. Vamos lá. Bora, bora. Bora, Ronaldinho. Bora, Ronaldinho. Bora, Ronaldinho. Janta a bola. Adiantou demais. Adiantou demais. Ai, Charles. De fora da área. Primeira bomba, de fora da área, né, galera? Vamos lá. Primeiro cobrança, de fora da área. Vamos lá. Subiu. Vai. Vai, mano. Vai fazer. Golaço. Golaço, entre aspas, né? Aqui não foi golaço, não. Foi um gol normal. 1-0 pra gente aí, rapaziada. Boa. Passou lá em cima. Linda bola. Toquei, passa. Aqui embaixo. Linda bola. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Lá. Isso. Aqui, ó. Passou. Totozinho por cima. Boa. Toma. Golaço. 1. Ih, o cara desistiu, rapaziada. O cara acabou se desconectando. Então, já, mais uma vitória aqui no online. Opa, liberou ali. Liberou ali pra gente ali uma formação, hein, galera? Será que dá pra gente já usar já? Vamos saber agora. Deixa eu voltar aqui, meu parça. Porque formação é bom. É bom demais. Vamos ver se tem como a gente usar aqui, ó. Liberou aqui, ó. Ó. Ativada. Liberou. Vamos ativar. Boa. Eu sabia que dava pra usar. Vamos aplicar aqui, então. E vamos colocar, obviamente, em automático, né, mano? Escalação automática. E o Ronaldinho ficou de fora, mano. Aí complica, né, meu parça? Aí complica. Ronaldinho de fora não tem como. Ele é o mestre. Não, vou ter que trocar de tática novamente. Aí, galera. A melhor formação que eu achei aqui pro meu time foi essa. Com o Ronaldinho ali na frente. Que esa, mano. Acho que essa daqui é a nossa melhor formação. Beleza? Então, beleza. Vamos lá. Vamos pra nossa segunda partidinha aqui no online. E, cara, depois a gente vai pro mercado ali contratar algum jogador. Porque parece que a gente tem coisa ali pra receber ainda, hein? Vamos lá. Mais uma partidinha aqui. A galera, mano. A galera tá desistindo fácil aqui, hein? Achamos um aí. Nicolas. E o nosso uniforme agora é branco. E o time dele vem com o Ronaldinho também. Já vem com o Lionel Messi. Já vem já bem melhor do que os outros aí que a gente acabou enfrentando, né, rapaziada? Então, vamos lá. Olha aí o estádio dele aí. Já tem o bandeirão ali. Tem uma bandeira também que eu já tenho. É o segundo jogo fora de casa. Espero que a gente consiga ganhar desse. O time dele tá muito bom. Muito bom. Bem compatível ao nosso, né, galera? Vamos lá. Esse daqui dá pra ver. Dá pra ver que ele joga bem. Fica errado. Vamos embora, vamos embora. Aqui embaixo. Isso, vamos, vamos. Faltadozinho por cima. Boa. Vamos. Vamos, Richardos. Vamos, Richardos. Vai, vai, Pombo. Vamos, Pombo. Vamos, Pombo. Vamos, Pombo. 1x0 pra nós no online. Que delícia, bebê. Que delícia. Que delícia, bebê. Passou. Linda bola. Tocou. Vamos. Kiesa. Boa. 2x0 pra nós. 2x0 pra gente. Rapaz, tá jogando demais aqui no onlinezinho, hein? Não gostei muito dessa formação, não, hein, rapaziada? Não gostei muito, não. Tira. Bom, final do primeiro tempo, rapaziada. Sinceramente, eu não gostei muito dessa formação. Achei que o Ronaldinho ficou bem escondido, mano. Gostei mais da outra. Deixa eu ver se tem que me alterar aqui. Gostei mais da outra, rapaziada. Ih, maluco, já desistiu também? Maluco, desistiu também, rapaziada. Aí é complicado. Maluco. É o segundo. E desbloqueou, né? Desbloqueou, na verdade. Olha aí, ó. Mais uma estrela. Mano. Cara, sinceramente, não gostei dessa tática, pessoal. Sinceramente, não curti. Tava melhor antes. Acho que eu vou ficar... Qual que era que eu tava jogando, mano? Acho que era essa ou essa. Não é essa daqui que eu tava jogando, eu acho. É, aqui é a melhor tática que eu achei por enquanto no jogo, tá? Porque, mano, sei lá, as outras não curti, não. Não curti. Vamos lá. Mais uma partidinha online. Vamos ver se alguém finaliza, pelo menos, essa bagaça. Já achamos aí, já. E é o Brizados. Tem o Ronaldinho também. Tem o Cristiano Ronaldo. Tem o Hazard. O time dele tá bem top. Caraca, time massa, hein? O cara aí, mano. O cara tem um bom time. Toma por cima. Cruza aqui, Zá. Cruza. Cruza. Eita. Eita. Tom Toma, de fora da área. Ah, aí também não dá, né? Vambora. Aqui, ó. Passou. Isso. Aqui, ó. De novo. Vambora. Isso. Vamos. Cruza. Toma, Ronaldinho. 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 Bora, vai. Aí, Messi. Aí, Messi. Ai, caramba, velho. Hum. Hum. Nossa. Primeiro chute do cara. Aí já deu perigo, hein? Só que passa. Vamos, vamos, vamos. Passou, passou. Vai, Messi. Passou pro Ronaldinho. Passou pro Ronaldinho. Vamos terminar o primeiro tempo aí. Cara, o moleque joga bem pra cacete, velho. Foi o primeiro aí que eu peguei, assim. Que realmente joga muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. O moleque joga bem mesmo. Caramba, bicho. O time tá todo atrás, meu parço. Aqui, ó. Isso. Vai, passa. Passa, queza. Passa, queza. Boa. Passão. Muito forte. Muito forte. Deu certo. Deu certo. Vamos, 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 Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Hum. Quase gol do Cristiano Ronaldo, meu parceiro. Caramba, bichão. Tá fogo, hein? Isso. Vamos embora. Vai, Richard. Vai, Richard. Vai que está novo ainda. Bahai. Aqui, ó. Passou. Isso. Vai, passou. Passou por cima. Quando eu tocar por cima, hein. Vamos, quando eu tocar por cima. Vai, Richard. Caramba, velho. Bora, vai. Passou a última chance, hein. Isso. Vamos, vamos. Vamos. Aqui, ó. Vamos agora. Vai, Ronaldo. Vamos, Ronaldo. Ai, caramba. Terminou. Agora. Prorrogação. Primeiro jogo que a gente vai prorrogação. Moleque, joga bem pra cacete, mano. Vamos para os pênaltis. É dia primeira. Gol do cara. Caramba, bicho. Boa. Está batendo no meio, hein. 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 Ah, para, mano. Para, para, para. Para, mano. Está de sacanagem. Está de sacanagem. Para com isso. Vamos lá. Vamos lá pegar mais uma agora, hein. Vamos lá. Ah. Vamos dar uma linguinha para ele. Ah, não. Caramba, velho. Oh, Ramano. Nem o bote não canta. Vai bater no meio, safada. Nossa, os caras estão muito ruins batendo pênalti aqui, meu parça. Você está maluco. Aqui, ó. Agora, hein. Ó, ó, ó. Aff, mano. Você tem que pegar, mano. Acabou. Caramba, mano. Está bom. O moleque jogou bem. Nossa, nossa, mano. Primeira derrota aí no online, mano. Na prorrogação. Está bom, né, velho. Caramba. Legal, legal. Ah, mano. Sacanagem, velho. Opa. Pegamos aqui um jogador. Boa. Pegamos isso aqui, né. Primeira ação. E um jogador aqui. Cartinha vermelha. Vamos resgatar mais alguém aqui. Agora é a hora. Qual dos três? Qual dos cinco, né, a gente vai pegar? Tudo atacante, mano. Todos atacante. Todos atacante. E agora? Mano, vou pegar aqui o... O Rashford, né. O Richard a gente já tem. Vou pegar o Rashford, mano. Tem uma aceleração boa ali. Vou pegar o Rashford, beleza? Top demais. Então, seja bem-vindo aí o Rashford. Cartinha rosa, cara. Cartinha rosa. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o teu like. Se for novo por aqui, seja muito bem-vindo. A gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tamo junto. É nóis. Abraço. Fui! Fui! Tchau, tchau. 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 Tchau.